E aí, galeras e galeros! E hoje o vídeo que eu vou trazer pra vocês contém muita adrenalina! Eu já fiz muito esse quadro no canal do Mamute Congelado. E nada mais justo do que trazer pra vocês também, porque fica muito legal. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo. Então aqui hoje eu chamei esse cara aqui. Fala, por que você tem cabelo vermelho? Porque minha cabeça é quente, que eu tenho muita raiva. Daí a minha cabeça fica pegando fogo de tanta raiva que eu tenho. O que você tem que dizer pro seu irmão, cara? Eu quero mais que meu irmão se ferre! Eu tô bravo, não me mexe comigo hoje não. Ah! Ah! Mas antes de vocês, vem lá se passar vergonha. Deixa o seu like aí, cara. Pede pra deixar o like. Pede o like! Se inscreve no canal, porque, mano, vem muito vídeo top por aí. Que você vai rir muito, 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 muito. Mas antes de começar esse vídeo, a gente tem que colocar um castigo pra poder ficar acordado, cara. Porque se não tiver um castigo, a gente vai ficar acordado. Eu não vou participar desse vídeo, não! Você vai! Eu não vou! Você vai! Eu não vou! Cara, a gente acabou de postar no story agora pra vocês deixarem a pergunta pra nós lá. A gente vai escolher um castigo bem simples, que vai ser trollar quem dormir primeiro. E se você não segue nós no Instagram, você perdeu a chance de mandar um desafio pra nós. Verdade! Gente, você tem que seguir nós no Instagram agora, porque de vez em quando nós faz... É pouco banana! De vez em quando nós faz esses vídeos aqui. E aí, se você seguir nós no Instagram, você vai poder dar ideia de vídeo. Se você tá dando ideia de vídeo, você vai ser uma bananinha que deu uma ideia pro vídeo do pouco banana. Então, gente, agora é... Cara, o que é agora? 8 e 44. Agora é 8 e 44. A gente acordou lá pra umas 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, não sei, não é. Acordou todo mundo junto! É, eu já acordei na vontade de gravar esse vídeo. Então, eu já acordei e falei, mano, vou acordar você, vou acordar você. Vamos acordar agora, porque eu tenho que fazer esse vídeo aqui agora pra não ficar feio. E esse mundo me acordou, esse mundo me acordou. Você é um bosta, deixa eu dormir mais. Eu acordei eles todos, pulei em cima deles. O Guilherme dormiu aqui no estúdio, eu fui lá vim aqui, pulei em cima dele. Ele dormiu no quarto, eu fui lá, pulei em cima dele e a gente tá gravando aqui agora. Então, assista esse vídeo até o final, porque vai ficar muito legal, mano, eu tenho certeza. Mano, cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Cadê aquele lixo? Não tá aqui, cadê ele? Mas, cara, como que ele saiu aqui do estúdio? Eu não vi ele. Ele ia estar lá... Pode, porque ele foi lá fora. É, acordei, então ele ia estar lá fora. Vamos lá. Ah! O que você tá fazendo aí, seu imundo? Não vai gravar, não? O que eu tô fazendo aqui com o pão? Até rimou com o feijão. Com o macarrão. Com o mundão. Do meu salão. É. Ó! Que tipo de coisa é essa que você tá fazendo, cara? Prestile, cara! Prestile? Ai, eu não sei fazer isso. Gente, agora é... Deixa eu ver a hora, deixa eu ver a hora. Vou dar um celular, dá uma hora aí, quero uma hora. Agora é 1h49 da manhã. E o que a gente fez? De 7 de setembro. Cara, isso é muito importante. Cara, hoje é feriado, verdade. É feriado! Ótimo. Cara, levantou um calombo no meu braço, cara. Mano, você viu isso daqui já? Segura aqui, grava aqui meu braço. Levantou um calombo, ó. Calombo, cara! Ai, que isso! Cara, não deu pra ver nada, cara. Só viu um negocinho levantando aí, mas era exatamente isso, não é? Era, cara. Doeu o meu braço fazer isso. Cara, qual é a graça? Eu não gostei, não gostei dessa informação de que levantou um calombo. Deixa eu tentar. Cara, mas... Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil e dia que o... Como chama quem independeu o Brasil? Quem deixou o Brasil a independência? Quem dependeu o Brasil. É o... Pedro Álvaro Cabral! É! É o Pedro Álvaro Cabral! Por que essa cara de confuso? Você não sabe quem foi, cara? Ah, tá. Entendi. Então agora é uma espreita da manhã, a gente tá sem nada pra fazer, mas a gente já gravou... Acho que deu uns 3 vídeos, cada pessoa aqui gravou 3 vídeos já, cara. Então... Eu falei muito vídeo! Vai ter muito vídeo pra você assistir de nós, cara! Sabe o negócio de quem dormir primeiro perto pra mim? É engraçado, porque eu sempre começo... Nossa, cara, eu vou ganhar o bagulho maior zíquio, cara. Nossa! Aí começa a amanhecer já, ou a cabeça entende que tá ficando de manhã e que eu tenho que dormir. Aí de repente tá 1 e 1 minuto eu de boa. Passa 1 minuto e tem sol, eu tô assim. Gente, eu tô achando que ele também tá com sono, hein? Olha a cara dele. Tá achando que tá com sono, não? Eu acho que ele precisa disso aqui, ó. Nossa, genial! Nossa, que piada boa! Tá gravando no meu canal sem eu! Cara, ele tá com sono e ele precisa disso aqui. E eu preciso disso aqui! É muito isso, porque ele tá olhando pra cá. Mano, você... Mano, a minha cabeça não suporta um armazenamento de sentido tão grande. Olha o olhinho direito de empucar a perna. Cara, você percebeu que essa parede sua, em todos os vídeos, já tem uma semelhança muito grande com as coisas que a gente tá fazendo, cara? Tipo, não irritando o meu irmão, o bagulho falou pra eu pisar nele e eu pisei nele. Ele falou, pisa! Aí eu fui lá e... Eu tô dando café pra ele, gente! Ai, que bom! Ele vai ficar feliz! Esse cachorrinho aqui é o Thiago fazendo aquela cara. Faz aquela cara lá. Fica aqui do lado, faz aquela cara. Esse não parece, gente! Olha, você não parece! Parece que ele tá bêbado! E o Guilherme é muito diferente, mano. Ele fica muito morto quando o dia amanhece. Mas eu já fico muito elétrico, mano. Eu já sou tipo assim, ó. Pra aguentar de dia, eu tô assim. E quando chega a noite, eu fico assim. Então, gente, é duas horas da manhã e daqui a pouco nós volta com mais animação pra você porque, mano, a noite vai ser muito longa porque nós vai ficar sem dormir. Cara, mas não pode dormir. Você negra, não pode dormir? Não pode dormir! Cara, então eu tenho que beber muito café pra nós ficar sem dormir. Eu quero bater dentro assim. Gente, a gente voltou e agora são cinco horas da manhã. E a gente tá como? Como que a gente tá? Tranquilão. E, mano, tá muito frio lá fora. Mas, tipo assim, tá muito frio. E como a gente gravou até agora só vídeo, gravou um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. A gente fazendo negócio pra nós comer. Então, vamos lá fazer negócio pra nós comer. Porque, né, tá morrendo de fome. Não tá morrendo de fome? Tô morrendo de fome. Ah, então vamos lá fazer negócio pra nós comer. Ai, a porta tá até aberta. Ai, cara, tá muito frio, cara. Meu Deus do céu. O que vocês estão fazendo aí pra comer? Carne. Cara, mas por quê? Essa parte tá clara e essa parte tá vermelha. Essa tá crua e essa não tá, cara. Você não entende nem um pouco de cozinhamento. Cara, eu entendo que essa parte tem que ficar preta. Então você entende que você tem que comer comida queimada. É, faz sentido. Mas uma coisa que eu não entendi até agora. Por que tem só um bife se tem uma, duas, três pessoas? Só exclusivamente porque eu quero que vocês se perrem. E eu comendo meu bife tá bom. Então, eu também vou pegar um bife pra mim. Quero um bife. Você tem que ter um bife? Olha o bife. Vou pegar bife com a mão mesmo. Porque eu gosto de pegar bife com a mão. Eu quero pegar bife com a mão. Deixa eu pegar o bife, cara. Eu tô precisando pegar seu bife. Você tá pegando meu bife. Eu duvido você lamber ele. Ah, querendo, relou tua linguinha aqui. Cara, agora tu quer seu. Toma de presente. Você não quer bife? Cara, querendo, você relou a mão aí. Cara, você relou a língua aí. Você relou a mão, sim. Você relou a língua aí. Cara, por que você cita a capanela fora do fogo? Aí. Agora eu vou pegar outro bifinho. Ah, não, cara. Eu tô mais lindo o meu bifinho. Ah, cara, que injustiça. Olha o tamanhozinho do meu ou o tamanhozinho do seu? Que eu sou lindo. Cara, eu... Ele limpiu dentro da panela. Eu sou mais velho e tô com o menor bife. Eu tô mais lindo e tô com o maior. Cara, isso é totalmente injusto. Você é completamente um racista facial. Eu tô dançando. Meu bifinho pronto. E pronto para ser comido. Olha que dólar, cara. A bolinha é frita, ó. Coisa de água. Será que dói? Coloca o dedinho aí. Vamos ver. Tá ficando lá. Ai, cara. Tá canto, tá canto, tá canto, tá canto, tá canto. Tá canto, tá canto. Ah, cara. Tá muito quente. Vamos de novo. Segunda tentativa. Arranquei metade do bife fora. Hum, tá muito saboroso. Com o mesmo. Tivemos uma ideia genial pra um alimento muito gostoso, cara. Eu amo esse alimento, eu amo esse alimento. Você também ama, cara? Eu amo, eu amo. Então conta pra nós o que nós vamos fazer, cara. Omelete gigante. Um omelete gigante. E o melhor, com queijo. Com queijo. Com queijo. É muito engraçado ver eles gritando pra dentro. Com queijo. Mas esse cara tá gritando pro mundo todo, porque ele tá gritando pra dentro. Com queijo. Cara, nós já explicamos o porquê. É porque naquele lugar ali mora a vizinha. Ou seja, não pode falar alta, porque agora são 5 horas da manhã, cara. Ela deve estar dormindo ainda. Então vamos ao tutorial de como fazer um omelete gigante com queijo. Primeira parte, um prato. Precisamos de um prato, cara. Tem que ter um prato, né? Um prato, como não vai colocar o ovo dentro? Aprenda como quebrar o ovo usando apenas uma mão. Aprenda, aprenda. Bate aqui, ó. Quebrou, só aqui com a mão, ó. Ó, ó, ó. Ah, cara. Como? Ó, ó. Você tá ligado, cachorro. Vou ajudar você a colocar mais ovo. Ô, parça, acerta. Cuidado. Bluffit. A parte 2 agora. Eu me remexo muito. Você remexe muito. Eu me... Ah, não tem muito, parça. Não tem não, parça. Deixa eu ver. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Mexendo. Muito! Eu mexo muito ovo. Eu mexo muito ovo. Você mexe. O ovo. O ovo. Fresh. Coloque agora o queijo. Coloque agora o queijo. Coloque o queijo. Vamos buscar os temperos agora. Aqui, já achou o sazão. Ele vai colocar o sazão agora. Coloca o sazão. Coloca o sazão. Coloca o sazão. Nossa, cara. Tá ficando uma delicinha. O que você tá achando desse ovinho? Uma delicinha. Uma delicinha. Agora, cara, vamos... O que mais mesmo que precisa? Orégano. Orégano. Mas não tem orégano. Então não vamos atrás do orégano. Eu acho que está pronto o nosso omeletinho. Tá pronto o nosso omeletinho. Não dá não, cara. Você quer beber ele assim? Agora vamos ao fogo. Você sabe como ele liga o fogo, cara? Uh! Que haja fogo. Não, pera aí. Tem que colocar um pouquinho de óleo. Acabou o óleo. Coloca agora tudo. Vomitei. Cara, raspa a colherzinha aí para o temperinho. Passa o garfinho. Passa o garfinho. E passa o garfinho. Agora é só deixar que nós íamos dormir. Mentira, porque não pode dormir. Está ficando pronto o nosso omeletinho. Acho que vai ter que pegar. Ai, você é louco. Você é louco? Você é louco? Cara, você viu isso? Você filmou isso, cara? O cara aqui tem que ir Masterchef. Faz igual hambúrguer. Você sabe, você pega e joga pra cima em casa. A imagem que... Dá pra jogar, cara. Não, cara. Faz isso não, cara. Dá pra jogar, cara. Não, cara. Dá pra jogar, cara. Eu vou jogar essa câmera da sua cara. Mas está pronto o nosso omeletinho. Agora vamos comer o nosso omelete. O que você achou do nosso omeletinho? Achei que eu quero comer. Então vamos comer agora, cara. Cara, tem que pegar um prato gigante agora pra comer isso tudo. Não, é isso aqui, maluco? Agora é vigor, cachorro. Agora é vigor, cachorro. Uh! Uh! Nossa! Maluco, tá merecido. Está pronto o nosso omelete. A gente está comendo com a mão mesmo, porque... Hummm... Sempre lava a mão, hein? Está quente. Duvido que eu boto tudo? Eu duvido. Só espera e se ele é que eu boto. Bananinhas... Eu recomendo. Chegou a grande hora dele colocar todo o ovo na boca, cara. Será que ele aguenta? Será que você aguenta? Hummm... Ele colocou. Não, ele colocou. Ele colocou, cara. Mastiga isso tudo agora. Em 5... 4... 3... 2... 1,9... 1,5... 1... 0,5... Acabou! Acabou em menos de 5 segundos. Esse cara é um mito. Então, gente, depois de ter comido esse ovo saboroso... Já, já, a gente volta com mais uma das nossas aventuras de quem dormir primeiro perde. E aí, meu povo! Galera, vocês podem ter percebido... A prova dele não. Acho que vocês percebeu com certeza. Troquei de roupa. Mas é porque nesse tempo que passou, ó, agora é 2h34 da tarde. E nesse tempo que passou, eu fui lá pra minha avó, tomei banho lá, troquei de roupa lá, comi, fiquei tranquilão lá um pouquinho. E antes de sair daqui, o Guilherme e o Thiago estavam acordados, mas, mano, eu voltei aqui da minha avó. Cheguei aqui na casa dele... E adivinha quem tava dormindo? Não, só adivinha, não. Quero que você adivinha. Sim, os dois, os dois estavam dormindo, mano. Os dois dormiam. Então, quer dizer que... Eu ganhei! Uhuu! Eu ganhei, eu ganhei, mas, mano... O castigo era, pra quem dormisse primeiro, é que quem tava acordado ia ver quem ia dormir primeiro. E, mano, ia fazer alguma coisa com eles pra acordar eles de algum jeito muito da hora. Um jeito da hora, não. Um jeito muito doido pra que eles acordassem assustados, acordassem de qualquer jeito, gritando, pulando, sei lá. Um jeito engraçado. Então, eu pensei em uma coisa não tão, assim, assustadora, que envolve sangue, envolve corte, não. Mas eu pensei, mano, tem coisa pior do que ser amassado por um pão com banana? Então, é isso mesmo. Não sei se vocês gostaram da ideia, mas, mano, eu achei genial. Porque eu vou pular em cima deles como que eles se fossem um pula-pula. Ia ser um pão com banana pulando em cima de um pula-pula. E o pula-pula seria eles. Então, sem mais enrolação, vamo lá acordar ele, vocês vai junto comigo. Porque, claro, mano, eu tenho que gravar pra vocês poderem ver. Porque, senão, o que que eu tô fazendo aqui? Mas, enfim, vamo lá agora, porque vocês vai ver ele dormindo também. Dormindo não, acordando, porque eu vou chegar pulando em cima deles. Mas, também, eu vou assustar ele também, tudo no estilo. Vou colocar um boné vermelho, que, inclusive, é do Guilherme. Short vermelho, então, vamo. Minha escova também é vermelha, tudo é vermelho aqui nessa casa. Vamo lá. E aí, seus bosta, seus bosta imundo, e aí, seus bosta imundo? E aí, acorda, seu lixo, você perdeu, quem dormiu primeiro perde. Vocês perdeu, quem dormiu primeiro perde. Ai, ai, minha boca. Acorda, seu imundo, vocês perderam, vocês perderam, vocês foram amassados por um pão com banana. Você também foi amassado por um pão com banana. Cara, por que você tá sem fim de gente, tá dormindo? Acorda, cara, você tá sendo gravado por um pão com banana. Olha, seu cabelo vermelho tá sendo gravado por um pão com banana. Cara, vocês perderam, o que vocês têm a dizer sobre isso? Seus lixo perdedores. Então, fala. Cara, acorda. Tô acordado sobre isso. Então, fala pra câmera, cara. Esse cara é lixo aí. Morto, morto. Cara, mas como vocês podem ter visto, eles são dois mortos, mano. Eu chamei eles, tava nem ouvindo, tô falando. Tenho certeza que daqui a pouco, daqui a pouco não, daqui umas horas, eles vão chegar aqui. Eu vou falar pra eles se eu gravei acordando eles, eles não vão ter lembrado, mano. É incrível, toda vez é assim. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe seu like aí. Se inscreva no canal, compartilhe pra todo mundo, porque vem muito vídeo louco por aí, gente. Vocês não pedem por esperar. Quero uma dica? Coma um banana porque é saudável e vocês vão demorar mais pra morrer. A não ser que você seja atropelado por um amute congelado ou uma caneca dele, não sei. Mais um amute! E tchau!